Vamos lá, funcionário Sweet Baby confessa, nós queremos destruir a indústria dos jogos, vamos lá. ATM Games, o link tá aí na descrição, beleza? E o atendimento pode ser feito via WhatsApp, que vai tá aí na descrição também. Então, não perca tempo, ATM Games. Me dê, babá. Ai, que delícia. E salve, salve, guerreiros da justiça social, aqui no Destruidor da Indústria, aqui e hoje, meus amigos, hoje. Vamos falar de Baby, vamos falar de Sweet, vamos falar de Sweet Baby, que através de uma recente declaração de um dos seus funcionários, provou que o que antes era apenas uma teoria da conspiração desses encelhos malditos, era, na verdade, a mais pura verdade, veja só. Mas o que diabos esse cara disse, você deve estar se perguntando, e o que diabos esse cara disse, eu vou te responder. É o seguinte, esse jovem rapaz aí, ele é o designer narrativo e leitor de sensibilidade. E eu não tô zoando, eu tô falando sério, é isso mesmo, ele é o leitor de sensibilidade da Sweet Baby. Durante uma de suas palestras na GDC, Game Development of Color Expo, ou Exposição dos Desenvolvedores de Jogos de Cor, intitulada como Como Fugir de um Assassinato Subvertendo as Expectativas de Gênero nos Jogos Eletrônicos, teria dito nesta palestra que o principal objetivo dele, e por que não, né, vamos ser sinceros aqui, ele trabalha pra Sweet Baby, então por que não o objetivo principal da Sweet Baby, Vamos estender aí a declaração dele, seria Burning the Games Industry to the Ground, ou, traduzindo aí, né, pra bom entendedor, Destruir, botar fogo, levar a indústria de jogos ao chão, senhores. Esse aí é o objetivo do jovem rapaz aí. E ele também disse na palestra que se você não fortalecer aqui agora com o seu CCC, com o seu curta, comenta e compartilha, dá no seu like, o seu comentário e por que não a sua subscrição, cara, ele vai puxar o seu pé de noite, só avisando, beleza? Então fortalece a firma aí que é muito importante pro canal crescer, tá bom? Mas brincadeiras à parte, cara, basicamente foi isso que ele falou, tá, que vai destruir a indústria de jogos, que é o objetivo principal dele, é isso. Além de, claro, criar um mundo mais seguro, onde as pessoas não se machuquem, meu Deus do céu. É uma hipótesis. Cara, essa parte é, assim, eu vou falar que, tipo, bem, já faz um tempo já que a gente aqui é radical de centro, né? Somos o radical de centro. Então eu assisti essa palestra, tá, que ele tá mencionando, alguém mandou nos reacts, eu não quis assistir em live porque é um react em inglês, então meia hora, cara, ia ficar muito grande, eu preferia assistir pra falar sobre nos vídeos que a galera comentou sobre. Então eu assisti essa palestra desse cara, são 28 minutos de palestra, e, mano, ele fala muito mais do que isso, tá ligado? Não é o foco principal da parada, nem é essa, assim. E se você quiser assistir, você vai achar, mano, você vai achar. Então eu vou falar aqui, se você quiser contrapor, você contrapõe, porque, velho, a galera resumiu o bagulho em duas frases, e eu não vou proteger, não, tá? Eu não vou proteger a suíte, a suíte Baby Ink, não, porque, no final das contas, é uma iniciativa muito escrota mesmo, e a gente vai chegar nesse ponto. Só que, velho, o foda é você criar uma narrativa. Lembra do vídeo sobre narrativa? Caralho, mano, a criação de narrativas é muito louca, velho, porque eu acho que o que acontece nesse cenário é que todo mundo quer, precisa criar uma narrativa pra fortalecer o raciocínio, ao invés de simplesmente ter uma conversa normal sobre a parada, sabe? O bagulho não é tão desesperador assim, mano. É uma parada que dava pra se conversar normalmente sobre isso, mas se você pegar conversas saudáveis e normais sobre isso, não vai ter nenhum apelo pro público. É importante criar uma narrativa de exagero pra que a parada fique interessante. Eu vi duas paradas principais. A primeira foi os caras falando de... Porque o nome da palestra é How to Get Away with Murderer, e não sei o que lá de narrativas. Aí os caras, nossa, olha o termo que ele usou, um assassinato, olha que pesado, ou fugir de um assassinato, mano. Que é um bagulho totalmente imbecil, tá ligado? Porque How to Get Away with Murderer é tipo uma expressão lá fora, sabe? Que você pode usar ela quando você quer escapar de algo complicado. Como escapar de algo complicado? Como escapar de algo complicadíssimo? How to Get Away with Murderer. Não quer dizer que... Não é uma tradução literal de escapar de um assassinato. O que é uma burrice por si só, porque qualquer um conseguiria saber disso com o chat GPT, tranquilamente. Então é uma expressão, não é uma tradução literal. E usar isso como tradução literal, porra. É no mínimo uma... Sei lá, é escroto, né? No mínimo escroto. Aí a segunda coisa é essa parada aí de destruir a indústria dos games. A cara, I want to burn the game industry to the ground. Ele fala isso em uma parte da parada lá. Só que qual que é o contexto dessa parada? Que não torna melhor o raciocínio, tá? Mas pelo menos torna o raciocínio real. Porque, velho, acho que é importante a gente entender qual é a discussão, tá ligado? A galera tá criando uma narrativa de uma discussão que não é essa, mano. Porque, cara, basicamente a palestra dele fala sobre narrativa. Como fazer uma borra nativa de gênero. É específica sobre isso a palestra. E o que ele quer dizer na palestra, principalmente, é que é importante, na percepção dele, né? Que você tenha pessoas do gênero ou da cor pra falar sobre aquilo. Então, ele usa muito como exemplo o vídeo do Django, o Django Livre, né? Ele critica muito o Quentin Tarantino porque ele não conseguiu fazer, expressar o que ele deveria expressar no filme por ele ser um cara branco, por exemplo. E a narrativa dele é toda em volta disso, de caras. O que a gente espera... Aí ele fala assim, se você quer fazer uma boa história sobre gênero, você precisa ter esse gênero na sua equipe, tá ligado? Você precisa ter... Você quer fazer um filme sobre negros? Você precisa ter negros na sua equipe. Você quer fazer um vídeo sobre homossexuais? Você precisa ter um homossexual na sua equipe. E por aí vai. Meu irmão, é a opinião dele. É o fim do mundo esse raciocínio pra vocês? Meu Deus do céu! Cara, beleza. Se você acha que é necessário ter um cara assim, tudo bem. Até faz algum sentido. E eu até duvido muito que o Quentin Tarantino, mesmo sendo um cara branco, não teve uma assessoria de quem entende sobre o assunto que ele tava abordando no filme pra falar o que ele falou. Se não atingiu o objetivo que ele queria, sinto muito, mas, pô, é óbvio que ele tinha assessoria sobre o assunto que ele tava abordando ali, né? É óbvio que isso vai acontecer. É meio óbvio que você precisa ter alguém que sabe do assunto que você tá querendo abordar, né, velho? Isso é meio óbvio. E a palestra dele meio que é toda sobre isso. Esse é o assunto principal. E quando ele fala essa parada de destruir a indústria dos games, eu entendo e eu acho que é razoável a quem consome videogames hoje ficar puto com isso. Porque, cara, a ideia dos caras é essa. Eles querem reconstruir o conceito nos videogames. Eles querem reconstruir, tipo, destruir pra reconstruir. Essa que é a ideia. E reconstruir na imagem deles, tá ligado? Na imagem de inclusão, de tudo que a gente vê nos personagens não devem ser tão bonitos, e blá, blá, blá. Todo esse blá, blá, blá que a gente tá vendo agora. Essa é a intenção dos caras, mano. Eles querem criar uma indústria dos videogames que é diferente da que é hoje, porque eles acham que do jeito que tá hoje não tá correto. Meu irmão, isso é o fim do mundo? É o fim do mundo? Alguém, alguém, não, todo mundo tem o direito de fazer isso, velho. Se eu quiser abrir uma empresa hoje e falar, cara, eu acho que esse aspecto da sociedade tá errado e eu quero fazer melhor, pelo menos da minha percepção. E eu vou abrir uma empresa, vou prestar consultoria, vou fazer isso. Cara, tudo bem, tá ligado? Você pode fazer, cara. Se vai dar certo ou não, foda-se, aí é contigo. Eu acho que vão fracassar miseravelmente como já estão fracassando, tá ligado? A gente já tá vendo o resultado disso. Que eu falei há muito tempo. Pra mim, isso aqui que vai acontecer é tipo um soluço na indústria dos games. Porque, velho, pra mudar a indústria dos games, você tem que mudar quem consome. Tem que mudar eu, tem que mudar você, tem que mudar todo mundo. Não adianta você, ah, toma aqui essa parada do jeito que eu quero, porque assim é o certo. Não. Eu que tenho que pagar 200 pau nessa porra. Eu que tenho que pagar 300 pau nessa merda, que se foda. Vai falir aí, mano, que eu não vou gastar meu dinheiro. Você não tem como me obrigar a gastar o dinheiro pra essa parada, tá ligado? Não dá. E o resultado disso é inevitável. Quanto mais... A Ubisoft tá aí, tá ligado? A Ubisoft tá aí, meu irmão. É pirocada em cima de pirocada. Até quando os caras vão insistir nessa parada? Não sei, tá ligado? Mas o fracasso, ele vem. O dinheiro vai escoando pelo ralo. Uma hora não dá mais, irmão. Uma hora não dá mais porque o bagulho é um negócio. E é um negócio milionário. E pra mim, o capitalismo regula esse tipo de coisa. Ele regula facilmente. Tô fazendo e tá comprando? Continua. Eu tô fazendo e pararam de comprar? Meu irmão, vamos mudar de ideia. Vamos dar um passo pra trás aí porque tá dando ruim. Isso é inevitável pra mim no capitalismo porque nenhuma dessas empresas está fazendo, sei lá, filantropia, né, cara? Pra nenhum de nós. Então, cara, eu acho muito exagerado. Nossa, eles querem... Eles querem destruir a indústria dos games. Meu irmão, eles querem destruir pra reconstruir. Isso tá falado lá na palestra. Só que se você tira uma frase de contexto e não fala o resto, aí é foda. Aí você cria a narrativa que você quer criar. Tipo, os caras tão ali só pra destruir tudo, pra acabar com tudo. Não. Eles têm uma visão, mano. Eles têm uma visão. Eles querem colocar essa visão no mundo dos games, que é o que a gente tá vendo acontecer. E eles querem reconstruir, mano. Eles querem trocar uma visão pela outra. O que eu também acho que é idiota, mano. Eu acho que é idiota. Mas eles têm o direito de tentar fazer isso, cara. Eles têm o direito de tentar fazer isso. Eles estão lá prestando a consultoria e digo mais, tá? Eu sei que tá no começo do vídeo, mas eu digo mais. Parece que lá fora tem um tipo de... Tipo uma lei Rouanet pra eles, tá ligado? Tem uma lei Rouanet lá que é do governo dar incentivo pros jogos. De alguma forma rola essa parada. E até por isso que eu acho que essa questão toda de... Eu tenho que me aprofundar mais sobre isso. Eu não fui a fundo. Eu ainda tenho que ver isso mais a fundo. mas parece que lá Estados Unidos, ali... Aqui no Ocidente tem um tipo de incentivo do governo para jogos. Pra você fazer parte desse incentivo, aí você tem que cumprir certas pautas, tá ligado? E aí que entra a consultoria. Por que os caras vão atrás da consultoria? Justamente que... Por que eles não vão atrás da consultoria ou eles colocam dentro da empresa algum especialista de inclusão? justamente pra eles colocarem nos jogos esses pontos que vão dar margem pra eles pegarem esse incentivo e pegarem esse dinheiro pro desenvolvimento dos jogos. Então muitas vezes a gente fala ah, o jogo custou 200 milhões. Mas quanto esse dinheiro não veio do governo? Tá ligado? Esse é o grande ponto-chave. Essa que é a virada do bagulho, entendeu? Então muitas... O que eu acho que deve estar acontecendo é que tipo, os caras tomam prejuízo de um lado, mas como eles receberam dinheiro desse incentivo, meio que já dá uma diminuída no... Já dá uma diminuída no fracasso que eles estão tendo ali. Só que novamente, essa é uma parte que eu não conheço a fundo ainda. Eu fiquei sabendo isso recentemente e eu tenho que me aprofundar sobre esse incentivo e como ele funciona de fato. Contudo, todavia, cara, a Switch Baby Inc tem todo o direito de tentar reconstruir a indústria dos games se ela quiser, tá ligado? Não é o fim do mundo, mano. Não é o fim do mundo. Agora se eles vão acertar... Se eles forem bem-sucedidos é porque nós mudamos. Se a Switch Baby Inc conseguir mudar a indústria dos games ao ponto de você pagar 350 reais pra jogar um Concorde, meu irmão, é porque a gente mudou. Eles conseguiram nos convencer disso. Você acha... Você tá se sentindo convencido? Você tá se sentindo que a cada dia que passa você se sente mais... com mais vontade de pagar 220 reais num Concorde da vida? É isso que você tá sentindo que tá acontecendo? Você tá se sentindo manipulado? A sua mente está sendo contorcida? E a cada dia que passa você sente mais vontade de comprar Concorde por 220 reais? Não é, mano. Não é o que tá acontecendo. Não é o que tá acontecendo. Então, velho, pra mim... Pra mim, é inevitável. O fracasso é inevitável. O que daria certo pra mim é misturar as coisas. É falar, cara, vamos fundir as coisas. Vamos fazer com que tudo se misture de uma forma que fique convincente e satisfatória pra todo mundo. É inclusão de fato. É incluir. É somar a parada. Não trocar. Tirar um pra colocar o outro no lugar. Destruir um pra colocar o outro no lugar. Meu irmão, não vai rolar. Só não vai rolar. E não tá rolando. Não tá dando certo. Mas, cara, eu acho que essa discussão ela podia ser muito mais normal, tá ligado? Mas, infelizmente, pra mim, cara, é assim, o que eu vejo é essa narrativa forçada, frases que saem do contexto pra fortalecer uma narrativa, né, de raiva com a parada, de, meu Deus, vamos ficar putos com isso. Quando, cara, podia ser uma conversa muito mais simples, saca? A verdade é que essa conversa podia ser muito mais simples. Mas ela não é interessante pra narrativa nem pro engajamento. Pode crer. Mas vamos continuar, né? Dois minutos só, né, de vídeo. Três minutos, né? Beleza. Uma utopia do caralho mesmo, né? E nessa palestra dele, cara, ele falou pra mim sobre outras coisas bem interessantes aqui, ó. Puto só. Colonialismo... Gustavo, eu não compro nada que tenha a mão da Sweet Baby Inc. Cara, e é isso, mano. Você tem todo o direito de fazer isso. E tá tudo certo. Esse é o capitalismo. Se essas empresas querem reconstruir o mundo dos games de um jeito que você não quer, elas têm todo o direito de fazer isso. A partir desse ponto, você tem todo o direito de não consumir esse produto. de mostrar pra eles, cara, eu não quero essa merda. Não vou comprar, não vou pagar. E é o que acontece. E, meu irmão, a regulagem tá feita. Não precisa mais do que isso, saco? O livre mercado tá aí pra isso, né, velho? Claro que tem... Eu sei que muitos vão entrar... Ah, mas e as polêmicas? E a Sweet Baby Inc. tem que ir fazendo coerção, suborno e não sei o quê. Aí, meu irmão, aí é crime, tá ligado? Aí já é uma história que cabe até a polícia correr atrás dessa parada aí. Já é outro nível. Tá errado. Tá errado mesmo. Isso aí não tá certo pra ninguém. Não tem nada a ver com a discussão que a gente tá tendo aqui, tá ligado? Desses outros níveis que eu nem sei quais são, o que é verdade e o que não é nessa parada, quando você chega nesse nível, a gente tá falando de crime. Aí é polícia, meu irmão. Aí tem que mandar prender, tem que investigar e foda-se. Já é outro nível da brincadeira acontecendo. Não é sobre isso que eu tô falando, né? Mas vamos seguir. ...atividade, gênero, raça e também falou de se livrar, aliás, livrar a indústria de jogos da abre aspas, branquitude, fecha aspas. É. Pois é, maluco. Ousado, garoto, né? Ousado. E se você quer saber quais foram as grandes contribuições do nosso queridão aí, do leitor de sensibilidade da Sweet Baby para a indústria de jogos. Bem, nós temos aí grandes sucessos aí, né? No mercado, como, por exemplo, o Tales of Kinzeras A1, que flopou tão hard que o estúdio fechou na semana de lançamento do game. Ele vendeu tão mal que a galera não tancou, ele deixou de desistir. O que mais? Esquadrão Suicida, matando a Liga da Justiça, que dispensa comentários. É. Que é Kingdom Aids, que é basicamente um spin-off, né? Daquela série de jogos chamada Kingdom, que é... Eu acho que é saio... Então, eu ia falar isso. O Sweet Baby que falou no GDC de ameaçar os estúdios que não aceitam as pautas... Então, aí é um problema, tá ligado? Isso aí vale a pena ser enfatizado mesmo, Nubi. Isso aí tem que ser apontado, tem que ser investigado, tem que ser criminalizado, tem que se fuder mesmo, cara. Mas aí você entende que isso é outro patamar da parada? E é claro, aí você vem... Eu acho que são coisas diferentes, mano. Tá ligado? É foda você querer criminalizar um cara que... Porra, eu vejo... Assim, eu vejo um cara que... Eu olho pra indústria e não gosto do jeito que ela tá. Então, eu quero mudar isso. Eu quero mudar isso de um jeito que eu acho que é o certo. Cara, tudo bem. Tá tudo bem, tá ligado? Você pode tentar fazer isso. Ninguém vai te impedir, você tem todo o direito de fazer isso. Ah, vamos ameaçar os estúdios pra fazer... Opa, aí não, pô. Aí, calma lá. Aí, peraí, pô. Aí, pau no seu cu, tá ligado? Aí é outra história. Só que você colocar os dois na mesma moeda, aí eu já acho que é escroto, tá ligado? Daí não faz muito sentido, né, velho? Scrolling, enfim... Tem que procurar aí na... Procurei, cara. Eu joguei esse jogo, acho que no Game Pass também. Não sei se eu comprei em algum lugar, mas... Era divertidinho, né? Eu acho que é o Kingdom 2 Crawls, que era bem divertidinho, duas coroas. Mas, enfim, esse jogo aí, ó, da série Kingdom, ele é o mais pior avaliado aí pela comunidade, né? Ele tem 3.5 de meta score. Ele também ajudou no The Crew Motor Fest e Alan Wake, que ambos também floparam hard nas vendas, independentemente da qualidade do produto ou não. E também, cara, esse aqui não flop, não de forma alguma, mas... God of War Ragnarok. E agora, se você se perguntava de onde é que tiraram a Angi Borg, né, uma entidade, por assim dizer, nórdica, uma divindade nórdica, e a sua etnia, né, sendo mudada, agora você sabe muito bem de onde ela veio, né? Mas, enfim, vamos lá aqui. Outras declarações dele, cara, que são bem interessantes aqui, abre aspas, equipes devem, obrigatoriamente, ser diversas, ou seja, tem que ser de cores diferentes, raças diferentes, que eu acho foda falar. Não, God of War não fracassou, nem fudendo, pô. Nem fudendo. God... God of War... Total de vendas. Até onde eu sei, não, né, mas vamos dar uma olhada aqui. Ah, 23 milhões de cópias. É, não fracassou, não, não, não. Não, não. Mas ele não falou que God of War fracassou, não, pô. Não falou, não. Ele só falou que teve lá a entidade, o que mudou na etnia, e foda-se, não mudou nada, né? Então, 23 milha vezes 61, é, 1 bilhão e 300. Acho que tá, tá safe, né? Tá humilde, tá suave. Tá suave. Não deu nada. É, mas ser criticado não interessa, né? Ser criticado e vender 1.4 bilhão, aí, foda-se, né, cara? Não muda. Agora, ah, não, peraí, Ragnarok, peraí, Ragnarok, total de vendas, peraí. Ragnarok, 15 milhões, foi menos, foi menos. O Ragnarok foi 15 milhões, 15 milhões. Humilde, humilde. Vezes 60, 900 milhões, fez. Tá humilde. Ainda tá humilde, é. Ainda tá tranquilo. Tá bem de boa ainda, tá suave. Tá bem tranquilo ainda. Mas o game tem nome, né? Ah, beleza, mas e daí? O game tem nome, se for cagado, vai ficar cagado, mano. Cagado tem que continuar acertando também, porque, né? Alan Wake também tem nome, pô. Também tem nome, não é tão grande quanto, mas é um jogo conhecido também. Não foi tão bem de vendas assim, né? É, ele não se pagou, né? Até agora, teoricamente, o Alan Wake não se pagou, né? O game é um fracasso, né, Reber? Fracasso, acho que é isso aí, né, cara? Não se pagou, tá fracassando, né, mano? Eu não gosto de ter uma raça, mas, enfim, etnias diferentes, melhor dizendo, etnias diferentes, o que mais? Religiões diferentes, orientações sexuais diversas, etc. Mas, quando você, quando ele fala isso, não é heterossexual, não é cristão, de preferência, não, se pá, você demite essa pessoa, pelo amor de Deus. Mas isso aqui, ele falou que, quando você faz isso, você cria histórias melhores, e vou ser francos aqui, de frente a diversos flops que tivemos aqui. Como é que é que ele falou aqui? Peraí, peraí. Orientações sexuais diversas, etc. Mas, quando ele fala isso, não é heterossexual, não é cristão, de preferência não, se pode ser de cores diferentes, raças diferentes, você sabe muito bem de onde ela veio, né? Mas, enfim, vamos lá aqui. Outras declarações dele, cara, que são bem interessantes aqui, abre aspas, equipes devem obrigatoriamente ser diversas, ou seja, tem que ser de cores diferentes, raças diferentes, que eu acho foda falar. Eu não gosto de ter uma raça, mas, enfim, etnias diferentes, melhor dizendo, etnias diferentes, que mais? Religiões diferentes, orientações sexuais diversas, etc. Mas, quando ele fala isso, não é heterossexual, não é cristão, de preferência não, se pá, você demite essa pessoa, pelo amor de Deus. Mas isso aqui, ele falou, que quando você faz isso, você cria histórias melhores, histórias melhores, né? Então, tá vendo? A distorção da parada. Isso aqui é foda, mano, porque é foda você brigar com espantalho, mano. Não foi isso que o cara disse, tá ligado? Porque a palestra toda é sobre criação de narrativas de gênero, sacou? É quando você vai abordar esse assunto dentro de uma narrativa. Você vai abordar gênero, você vai abordar raça, você vai abordar sexualidade. Aí ele fala que é importante que na equipe você tenha pessoas que são desses approaches, né? Dessas abordagens aí em si. Não foi sobre qualquer história em si, sacou? Diretamente, né? Mas, enfim, vamos lá. Eu vou ser francos aqui. de frente a diversos flops que tivemos aqui nesse ano, cara. Foi muito flop. E a maioria deles tinha essa parada, assim, temática, meio que no roteiro. Eu acho que isso não é necessariamente verdade, né? Você pega o Ubisoft aí, tem excelentes jogos compostos por uma equipe diversa, mas também tem imensos flops. Esse aí, ó, Star Wars Outlaws aí que flopou hard. Avatar flopou hard. Então, cara, não é isso que é o seu líder de criar uma boa história. Uma boa história é uma boa história, independentemente de quem eu faça. Mas, enfim. O que essa discussão, o ponto onde essa discussão muitas vezes não chega é que a galera não entendeu que isso não vai morrer, tá ligado? Daqui pra frente, isso não vai acabar. A necessidade de você colocar pessoas de sexualidade diferente, colocar pessoas de sexo diferente, colocar mulher, colocar homem, mano, isso acabou. Não vai morrer. Isso não vai acabar. Esse daqui pra frente, esse vai ser uma constante em qualquer tipo de produção. sempre vai ser uma constante. Cara, e aí? Como é que tá a sexualidade das pessoas nesse filme? Como é que tá as raças? Como é que tá homem e mulher? Como é que tá? Essa parada não vai morrer mais. A questão agora não é tem que acabar com isso ou não tem? Porque não vai acabar. Não é assim que a nossa... que as mudanças culturais funcionam. Isso é uma mudança cultural nossa. Já era. Essa discussão ela está intrinsecamente já culturalmente já na... Culturalmente intrinsecamente conectada com a gente. A questão agora é vamos começar a fazer certo? É igual o God of War, O God of War mudou a etnia pelo que ele falou mudou a etnia de um deus lá. Um deus, sei lá, nórdico mudou a etnia. Sei lá, de repente era branco agora é negro. Foda-se. Alguém liga? Alguém se importa com a porra de um deus nórdico que deixou de ser branco pra ser negro ninguém liga. Então foda-se. Tá tudo certo, meu irmão. Bota isso aí. Tá tranquilo. Vamos jogar e não muda nada. É como fazer essa parada de uma forma que fique tranquilo. Tá ligado? O jogo continua bom e não mudou nada. Assim, tá tranquilo. Você colocou todos os elementos você fez a inclusão e a vida seguiu. Tá tudo certo. Vários jogos conseguem fazer isso. Esse é o ponto. Porque, cara, essa discussão ela caminha nessa área cinza de que tem que acabar com isso. Não vai acabar, meu irmão. Não vai acabar. Inclusive, se acaba isso como eu já disse antes muito canal de games nem tinha mais conteúdo pra falar pra começo de conversa. Então eles falam que querem que acabe mas, na verdade, se acabar muita gente nem vai ter o que falar depois disso. Então, cara, não vai acabar. Isso é fato. Não vai acabar. Não vai mudar. Isso faz parte da nossa cultura agora. Essa é uma discussão extremamente viva e ela vai ter só que ser feita da forma certa. Como fazer corretamente? Como introduzir isso de uma forma que seja aceita. Que os jogos continuem sendo vendidos. Que as pessoas aceitem isso sem uma crise. É isso que as empresas têm que aprender a fazer. Achar o meio do caminho. Nem a Switch Baby Inc vai conseguir acabar com a indústria dos games pra fazer só o que ela quer. Da mesma forma que a gente também não vai conseguir eliminar esse assunto pra indústria voltar ao que ela era 10 anos atrás. Não vai acontecer, meu jovem. Se você acha que vai acontecer comenta aí, cara. Se você realmente acredita que é possível que isso aconteça. Eu não acho. Achar o meio do caminho onde essas duas coisas conseguem coexistir eu acho que é o ideal. É o possível, na verdade. É o possível. É o que eu espero que aconteça em algum momento. Cadê? Histórias precisam refletir a diversidade. É, pois é. Porque se não refletir a diversidade ela não comunica-se com os leitores, com os espectadores, com os julgadores, no caso. A gente sabe que é uma puta de uma mentira. Beleza? Uma puta de uma mentira. Essórias tem que ser universais. Todo mundo tem que entender a história. Ela tem que se colocar no lugar do personagem. Se você está, tipo, querendo colocar uma pessoa específica no lugar daquele personagem você não consegue se comunicar com todo mundo. Então a sua mensagem acaba sendo esvaziada de sentido, né? Vamos lá. Falam mal do... Ah, isso aqui é excelente, velho. Isso aqui é excelente. O cara ousou falar mal do excelente filme Django Livre, né? Do Tarantino, né? E ele não falou mal dela pela história ser ruim, tá? A história é boa, né? Mas ele falou que aquele tipo de assunto não deveria ser abordado por um diretor branco. Pois é! O problema do filme o diretor ser branco depende dele ser bom ou não, tá ligado? Ele fala que o problema também é que a história está carregada daquela ideia patriarcal, branco, cristã, de no pain, no gain, né? Sem dor, sem ganho. Que essa é uma ideia aí muito errada, passa uma mensagem errada para o espectador. Caralho, que viagem, mano. Pô, aquilo... Essa aqui foi forte, hein, cara? Aí mudou o texto do cara inteiro essa daqui. Zoado. Porque, tipo assim, ele faz uma comparação entre dois filmes na parada. O Django Livre e o outro agora que é não sei o que lá, Sandals, que eu não lembro agora. E a abordagem dele não é que não podia ser falado por um diretor branco, mas ele questiona os objetivos e os resultados que ele teve. Porque, teoricamente, na cabeça do cara que está fazendo a palestra, ele tinha o que o filme deveria apresentar. E ele fala que o filme não conseguiu apresentar aquilo, porque, de certa forma, o Django, ele continua sendo... Ele não é enaltecido, tá ligado? As figuras brancas no filme elas são muito mais enaltecidas do que a figura negra. Então, eu não sei... Na verdade, assim, eu não sei exatamente... Eu não consegui compreender o que ele queria que acontecesse, tá ligado? Porque o filme, ele trabalha dentro de uma época. E, nessa época, escravos eram uma realidade. Então, como que você vai colocar o escravo... Ele queria que o escravo, ele fosse... O Django, como escravo, de certa forma, conseguisse se sobressair como a figura do branco naquela época. Eu não sei se isso era possível, cara, porque ali é meio que uma retratação daquele momento histórico, né? Que a parada estava acontecendo. Então, meio que o Django estava sobrevivendo no meio daquilo. Não tinha como... Ele se sobressair, né, cara? A figura daquele personagem que está junto com ele, ele até fala que, pô, as falas mais interessantes são desse cara. E faz sentido, pô. No contexto, o Django não é um cara estudado, inteligentão, vividão. O branco tinha muito mais oportunidade disso do que ele, como um escravo. Então, é óbvio que ele teria essas oportunidades. Então, eu, praticamente, não concordei com ele, tá ligado? Eu acho que o filme aborda a parada de um jeito convincente e realista com o estado histórico que a gente estava vendo ali naquele fato ali, onde os brancos pegavam os negros e colocavam como escravos. Então, aquele era o contexto. Não tinha muito como ser diferente. Os brancos estavam muito mais privilegiados e, obviamente, esse privilégio, ele estava claro no filme. Para mim, foi uma retratação, cara, correta da parada, satisfatória, eu achei de boa, tá ligado? Mas eu acho que ele queria que, de alguma forma, esses papéis fossem invertidos no filme, né? Pelo personagem principal ser um negro, de alguma forma, isso teria que ser invertido. Eu acho que aí não tem nada a ver com você querer ter uma retratação histórica correta, ou você ser negro ou ser branco. Cara, é você querer meio que fazer uma história fantasiosa, né? Não exatamente uma retratação daquele cenário em si. Aí é outra parada. Mas é a opinião dele, tá ligado? A opinião é dele. E tudo bem, cara. Tudo bem ele achar que o filme deveria trazer uma outra proposta. Tudo bem ele achar que deveria fazer essa inversão ali de alguma forma. Tudo bem ele achar isso. Não é o fim do mundo, saco? São filmes, né, cara? Ele tá só criticando um filme falando que ele não achou que a forma como o Tarantino abordou o filme foi satisfatória pra ele. E ele usa outro filme fazendo uma analogia direto com isso, com um outro filme que ele acha que fez isso bem. Sei lá, mano. Foda-se, tá ligado? Não parece o fim do mundo, né? Meu Deus do céu. Tipo assim, você tem que necessariamente se esforçar, perder alguma coisa para ganhar outra coisa. Meu Deus do céu, que loucura, cara. Como diria o Joker, o bobo, o palhaço. É impressão minha ou o mundo tá ficando mais louco? Porque, cara, olha que loucura. Até o termo no pain no gain tá virando aí. Se não, de racismo, colonialismo branco. Caraca, velho. Que loucura, velho. Mano, um dia que a gente foi parar, maluco. Porra, bagulho é mais velho do que andar pra trás, cara. Tipo assim, ele tá presente em diversas histórias de mitologias, origens diferentes, nacionalidades diferentes, etnias diferentes, religiões diferentes. Essa ideia de você pra ganhar uma coisa tem que perder outra tá presente no misticismo, caramba, no bruxismo, sabe? de você ter que dar alguma coisa pra uma entidade, perder alguma coisa pra você ganhar em troca. Isso tá presente em tudo. Não é uma concepção cristã, ou sei lá, ou colonial, ou branca. Não é, cacete. Sabe o que é isso? Essa visão distorcida de criar um mundo seguro que eu falei pra vocês, né? Ah, eu quero criar um mundo seguro pras pessoas. Eu não quero que elas se machuquem. Não existe isso, cara. A vida é assim. A vida não é um morango. Cara, eu não sei nem do que ele tá falando, velho, sinceramente, porque eu não... Assim, talvez a minha memória esteja falhando aqui, né? Mas eu não lembro de... Nada disso que ele tá falando na palestra em si. Eu não sei nem que parte que ele tá falando. Eu me perdi aqui, mas vamos seguir. Não te dá nada na porra da vida. Você tem que se esforçar muito pra conseguir chegar em algum lugar. E quando você não se esforça muito pra chegar em algum lugar, só dá... Então, mas eu não lembro de nenhuma ênfase essa parada de no pain no gain na palestra do cara, entendeu? Eu não lembro de... Não lembro de nenhuma parte. Mas eu falei, a minha memória pode estar falhando. Eu não lembro de nenhuma parte realmente, assim, relevante de ênfase, né? Nessa expressão aí. Eu não tô lembrado. Essa aqui eu não vou conseguir discutir muito. Merda. Vamos ser frio com isso aqui. Só dá merda. A pessoa não valoriza aquele negócio ou ela acabou caindo de paraquedas ali. Enfim, dá merda. E quando ele falou em destruir a indústria de jogos, ele quis dizer, tipo, destruir essa indústria que existe. É o pensamento revolucionário, tá ligado? A gente tem que destruir o que tá presente, vigente, pra construir uma coisa nova. Isso. Então, o cara, o que ele tá querendo fazer é o seguinte, velho. Eu vou destruir completamente essa indústria de jogos racis, brancos, que tem aqui, pra estabelecer uma coisa nova que se comunique de verdade. John, muito obrigado pelo sub, cara. Tamo junto. Beleza. Que pessoa que tem um visível social. Assim como eu não compro o jogo que tem a Sweet Baby, também vou parar de ver vídeos de quem inventa a narrativa. É só clicar em não recomendar o canal, né? Humilde. É isso. Muito obrigado pelo donate, cara. que tenha crítica social, que consiga subverter gênero. Eu vou destruir as coisas pra criar uma coisa completamente nova e melhor. Bem, aparentemente o que eu tô vendo são só coisas piores, né? Tá o Forspoken. Mano, o Forspoken foi completamente feito em base de Sweet Baby. Foi completamente feito em base ali, né? Em cima de desde... É, pelo menos essa parte agora ele foi honesto. Só tem que chegar aos 10 minutos, né? Pra ele poder falar isso. Mas nessa parte ele foi honesto. Esse é o que eu falei lá em 3 minutos, né? É o que ele tá falando aqui agora. Mas é isso aí mesmo. ...e qualidade, diversidade. E cara, deu o que deu. Flop gigantesco. Mano, jogaram o jogo no lixo. Diversas lojas de jogos eletrônicos dos Estados Unidos estavam jogando aquelas steelbooks, aquelas versões mais parrudas no lixão. Você tem noção disso? Tavam achando um lixo do shopping, cara. Olha que loucura. Olha que loucura. Enfim, cara, enfim. É... bizarro mesmo, né? Cara, bizarro. Mas enfim, cara, tudo que eu falei aqui da palestra que ele deu, dá pra entender o tipo de visão de mundo que essa galera tem, né? Tipo assim, de direcionamento, né? Que essa galera tem que na boa, cara, é bizarro. É essa galera aí que tá tipo assim, o leitor de sensibilidade. Esse cara que tá alterando seus jogos, né? Deixando ele mais politizado, mais chato, né? A realidade é essa, cara. Na boa. Na verdade, os jogos sempre tiveram um tom político, sabe? Uma crítica social. Sobretudo a galera aí, os desenvolvedores mais antigos, né? Bom, é aquela concepção enraizada na arquibus dos homens, né? Tipo, guerra de classes, etc. Sempre esteve presente em vários jogos. Isso não é novidade pra ninguém, cara. E sem contar também que é uma temática muito antiga já, né? Então, não necessariamente pertence a uma cosmovisão política necessariamente, beleza? Mas, cara, o lance é que, tipo assim, agora foi pro caralho, né? Tem que ter uma gorda no jogo, tem que ter um gorda no jogo, tem que ter... Tem que ter representação no jogo. Porque se não tiver representação, o público alvo não vai comprar. O que é bizarro. Como assim, Aquino? A ideia dos caras é mais ou menos o seguinte, olha, eles chegam pra galera, esse público que você tem aí, ó, esse público aí específico, X, você já tem, eles vão parar de consumir os seus jogos. Então, você tem que focar em outros, novos públicos. Que novos públicos conheçam? O público LGTV, o LGBT, o público, o que mais? O público feminino, que eles são um público novo que você não tem. Então, criem produtos pra essa galera aqui, beleza? Porque esses aqui já vão consumir de qualquer forma e esses outros aqui vão acabar consumindo os seus jogos, beleza? Beleza. Vão conseguir mais público. Mas o que acontece na prática não é isso. Por quê? Porque o problema deles, eles começam a alterar os jogos pra vender esses jogos pra outras pessoas, né? que não são o público alvo convencional, beleza? E acaba acontecendo de que o público que eles focaram também não compra o jogo. Por quê? Olha só a curiosidade. Dentro desse público, LGBTQIA+, e mulheres e a gente tem uma parcela deles, pequena, que consomem jogos. Beleza? E você não vai aumentar essa parcela porque você começou a tentar vender coisa pra eles. Não vai. Não é assim que o mundo funciona. Beleza? Você só vai, tipo, perder a galera que você não é mais o seu foco. É assim que funciona. Então você acaba perdendo. É um jogo de som. Eu acho que esse formato de vídeo, ele funciona, mano, porque tem sempre esse ar de soberba, né? De, porra, eu sou foda. Você sente a soberba. Eu acho que é a mesma coisa que eu sinto nos vídeos da Central. Eu acho que na maioria dos nerdolas, né, que falam, tem essa soberba, né, cara? De, porra, eu sei o que é o bom, eu sei o que é o certo. Essa galera e não sei o quê. A minha opinião é válida, a galera não é. E, velho, assim, eu acho que é aí que a gente diverge pra caralho, entendeu? Eu não acho que a visão dos caras é inválida, sabe? Tipo, cara, os malucos têm a visão deles. Você não concorda? Beleza, mano. Fazer o quê? Vida que segue. Agora, da minha percepção, qualquer visão dentro da lei, estando dentro da lei, dentro dos conformes, eu acho que qualquer um pode ter a visão que quiser, que não machuca, não fere o outro. E, velho, faz o que você quiser, mano. Eu quero tentar mudar a indústria, eu quero tentar fazer isso aqui diferente. Faz, cara. Você tem todo o direito do mundo. Eu não concordo, eu não vou comprar, eu não vou consumir. Vai lá, tenta a sorte aí com a galera que você acha que vai mudar e que vai conquistar com isso. Beleza. Eu não vejo isso com essa... Acho que essa arrogância, né, cara? Essa soberba, esse... É que torna esses vídeos tão, sei lá, tão insalubres, né, cara? De você consumir. Mas, ao mesmo tempo, pra quem concorda com isso, é um prato cheio, né? Pra quem já tá... Pra quem precisa de um conforto, né? Pra se alimentar... Lula Freadaço mandou cinco reais. Salve, Zeus. Já volto. Fui fazer um teste beta de New World e ele veio com um caldo de expansão. Desculpa sair no meio do vídeo, mas Open Beta tá aí. Olha, obrigado aí pelo tonete aí, cara. Que merda, hein? Que merda, que merda. Vamos voltando ao raciocínio. Eu acho que, tipo, isso acaba porque, cara, a gente... Com essa polarização toda que a gente tem hoje, né? Quando você acha um recantozinho desse aqui de alguém que pensa exatamente como você, você não tá afim de questionar essa parada, né? De debater sobre essa parada. Você já não gosta, você não quer, zera, e aí fica esse cabo de força, né? Cara louco, né? Onde conversa nenhuma de fato acontece, né? Porque, porra, qualquer coisa que o outro lado fizer é sempre totalmente errada, né? Sempre totalmente errada. Isso acontece dos dois lados. Então, fica essa... Quando podia ser uma conversa normal, né, cara? Isso aqui podia ser uma conversa super normal. Sem essa narrativa toda, sem essa forçação de barra toda, sem esse... Essas estereotipas... Estereotipas... Foda-se. Sei só. Sem estereotipar tanto, né? A parada. Seria uma conversa normal de Ah, cara, você quer isso? Eu não acho maneiro. Beleza. Valeu, falou. Seria basicamente isso, né? Mas... Não daria view, né? Provavelmente, né? De perde, perde. Beleza? É isso que a gente está conseguindo ver na indústria dos jogos, sacou? A galera com o tempo ali aparentemente está começando a ficar um pouco mais esperta desse tipo de situação. Assim, espero. Eu sou pessimista, beleza? Não acredito que vocês vão parar de consumir os seus jogos por causa de lactaçãozinha. Mas, aparentemente, isso está acontecendo, né? Não sei se é uma leitura correta, mas parece estar acontecendo. E outra coisa, tá? Eu até entendo a ideia, tipo assim, de representatividade, né? Tipo assim, você querer fazer que a pessoa seja bem-vinda para o seu jogo, mas... Cara, o problema não é esse, tá ligado? Ou até quando eu falo assim, em um caso dele específico, né? Que ele quer mais personagens de cor. É... Ler esse preto. Tudo bem, cara. É bacana ter mais personagens, sabe, de etnias diferentes, né? Mas, cara, eles têm que ser bem inscritos. É só isso. Você quer vender o seu peixe, quer fazer... Porra nenhuma, porra nenhuma, tá ligado? Porra nenhuma. Isso aqui é o papo mais furado. Esse papo furado aqui só vai até a quinta página. Porque agora nós temos lá o Ghost of You Day, né? O Ghost of You Day, ninguém sabe qual vai ser a história, ninguém sabe como vai ser o personagem, ninguém sabe nada do jogo. Nada, nada, nada. A única coisa que se sabe é que se passa 200 anos depois e agora, ao invés de um homem, é uma mulher. O que está se fazendo agora? Estão achando problema na atriz. O fato da atriz ser binária, o caralho, o que for, já é um problema. Aí arranjaram o problema. Meu irmão, ela é só atriz que vai interpretar a parada. E agora já está, ó. Mano, os vídeos gringos estão descendo a marreta. Meu Deus, é preocupante. Temos que ver isso aí porque a atriz, ela usa pronomes her e não sei o que. Caralho, que porra é essa, mano? Então esse papo aqui é papo furado, meu irmão. Papo furado. Aqui no Brasil, eu estou vendo a galera ainda controlada, tá? Vou até dar essa moral. Porque eu vi o vídeo do gigante Richards e apesar dele dar ali umas, ele dá umas alfinetadinhas de leve, mas ele está se mantendo ali, ó. Ele, por enquanto, ele, ó, não sei. A mulher, ela é binária, mas, pô, já fez vários trampos, é experiente. A gente tem que ver isso aí, mas, ó, está tranquilo, não sei o que. Ele falou, mas se manteve ali, tranquilo. Tipo assim, vamos esperar para ver, mas eu estou de olho. Foi tipo assim, ó, vou esperar para ver, mas eu estou de olho. Beleza, tranquilo. Achei até humilde. Vou dar aqui os parabéns, aqui, ó, ao gigante Richards, que fez um vídeo sobre isso e se manteve ali na cautela, sem meter o louco, né, antes da palavra. Porque, porra, tu vai questionar o jogo inteiro por causa da atriz que foi usada como molde para a parada? Que porra é essa, mano? Que loucura é essa, pô? Aí, aí, o importante é ser bem escrito. Tu nem viu escrito ainda e já estão metendo o pau, pô? Então, meu irmão, essa parada aqui só vai até a segunda página, porque na prática não é bem assim que o bagulho está rolando, não. Está lá fora na gringa, meu irmão, está sinistro, tá? Está sinistro. Se uma adversidade acontecer, escreva boas histórias, cara. E não destrua histórias boas. Enfim, então, essa aqui é a minha opinião, tá? Vamos comentar se você pensa sobre esse assunto aí. Quero muito saber a opinião de vocês. E, cara, fortalece no 3C, no curta, comenta e compartilha, cara. É muito importante para o nosso canal. Nesse vídeo específico, o seu like, o seu comentário. Quanto mais like, comentário melhor para o vídeo, porque mais rápido ele cresce, mais pessoas acabam assistindo ele. E, cara, se inscreve aí para fortalecer o canal, cara. Tudo isso em interação, quanto mais interação, mais engajamento, mais o YouTube nos ajuda na plataforma. Beleza? Então é isso. Valeu, tamo junto e... Tchau, tchau. E vamos agradecer aos nossos mais novos membros do canal, o Sr. Francisco Melo Júnior, Henrique Fernandes, Pelota e Berstota. Muito obrigado pelo apoio e pelo carinho de vocês. A antiguidade também é posto um cheiro no cangote para cada um de vocês. Matheus Max, meu doutor do Paz Moraes, Match Shadow Xbox, Paradinhas e Games, Luís Camargo, Rubens Miranda. Será que a galera acredita no que diz o H&R Mar... Cara, eu acho que pode ser um pouco dos dois. Eu não sei distinguir qual é qual, mas eu acho que tem muita gente que acredita de fato no que fala e tem gente que só mete o louco para ganhar engajamento. Eu acho que tem as... espalhado, né, no meio disso, eu acho que tem dos dois tipos, cara. Coutinho, Beranip, Fabio Pessoa, Rio Cloud, Muitos Tif BR, Harrison Lúcio, Sonic Cristão Deus, Webmelo, Vinícius Bosqueiro, Camila Araújo, White Feira de Carvalho, Lucas 117K, Odin Monteiro, Rafael Xavier, Gilberto da Civeira Rios, Alemão Game Channel, Cristiano A. Soares, Lucas Gabriel, Bruno Schor, André Boboim, Neu Solino, Macertador, Pilo Futura David, Mundo Caio, Robinson Curt, FBR, Diego Souza Bezerra, Madrini, Alfredo Souza, Pasto, Alex Box. Beleza, brabo. Vai falar o nome de todos os membros? Brabo, tá? Brabo, um monstro. Então tá aí, jovens, tá aí. Bem, falamos bastante, né? O vídeo ficou longo, 44 minutos aí, deu pra falar muita coisa já, não tem mais o que acrescentar nesse ponto. Então tá aí, tá aí os pensamentos de todos os lados, compartilha os de vocês, comenta aí o que você acha de tudo isso, se você viu lá a entrevista, né, os 28 minutos lá do brother da Sweet Baby Inc. falando, comenta aí o que você achou, se você concorda com essa abordagem, essa narrativa aqui que foi criada ou não. Deixa aí nos comentários e a gente se vê no próximo React. Valeu!